O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a abertura de investigação contra oito ministros do governo federal, três governadores, 24 senadores e 42 deputados federais. Todos foram citados nos depoimentos de delação premiada de ex-executivos e executivos da empreiteira Udebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. Entre os investigados estão nomes importantes da equipe do presidente Michel Temer, como os PMDBistas Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A decisão de Fachin também atinge o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício de Oliveira. Também foram citados pelos delatores da Udebrecht quatro ex-presidentes, o hoje senador Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso. Collor tem direito a foro especial. Quanto aos outros, Fachin determinou o envio de indícios a outras instâncias do judiciário. Temer é citado nos pedidos de abertura de dois inquéritos, mas em razão. O caso da imunidade temporária que possui como presidente não teve o nome incluído na lista da Procuradoria-Geral da República. No período em que estiver no comando do Planalto, Temer não pode ser investigado por crimes que não tenham relação com o exercício do mandato. Com a abertura da investigação, os processos devem seguir para a Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal para que sejam cumpridas as primeiras diligências contra os citados. Ao longo da investigação, podem ser solicitadas quebras de sigilo telefônico e fiscal, além dos depoimentos dos próprios acusados.